Boa noite galera, boa noite equipe, boa noite, boa noite. Olá gente, meu nome é Samuel, sou Sniper da Tiger, Esquadrão Eco. Carlão, Sniper, Tiger, Esquadrão Eco. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho para vocês da parte de Sniper, tanto das armas como do jogo, um pouco de Sniper, um pouco da nossa experiência jogando como Sniper. E até para a gente poder abrangir um pouco também mais dessa área, porque a gente vê que hoje quando a gente busca informações sobre o jogo de Sniper, o que é Sniper, equipamentos, a gente vê que ainda sente muito déficit nesse campo. Então a gente vai tentar abordar um pouco de cada assunto para a gente ver se consegue esclarecer o máximo de dúvidas possíveis e trazer a pessoa para o lado negro da força. Então galera, para a gente começar a abordar os assuntos da categoria Sniper, eu acho que o assunto principal que a gente deve focar é, devo ou não devo começar de Sniper? É assim, o que o pessoal tem, a visão que o pessoal tem é que o jogo de Sniper é um jogo um pouco mais parado. Em alguns jogos acontece, acontece, mas não é sempre. Nós temos jogos que a gente corre para caramba, ou para ajudar um esquadrão a fazer uma invasão, ou defendendo mesmo uma posição, uma edificação. Cada um sempre pede uma ação específica. Porém, eu acho que é assim, quando você entra como assalte, você vai estar andando junto com o seu esquadrão, você vai estar aprendendo as coisas junto com o pessoal mais antigo. Enquanto com o jogo de Sniper, você vai estar jogando, na maioria das vezes, longe do seu esquadrão, até por conta do poder de alcance das Sniper e tudo, você não pode tirar com um Sniper a menos de 25, 30 metros, porque isso não vai machucar a pessoa. E não é o intuito do esporte. Não é o intuito do esporte, não é machucar ninguém. Então, eu sei que uma das dificuldades que eu encontrei no início foi isso. Eu estava começando no esporte e eu já estava jogando de Sniper. Eu, às vezes, eu queria avançar, eu não sabia, então eu pegava muita dica com o Samuel ou com algum outro Sniper para poder saber como proceder em campo. Ah, em que posição que eu vou ficar, em que localização que eu vou ficar para poder ter um campo de visão maior. São coisas que você, quando você vem do Assalte, você já pega um pouco dessa visão de campo, visão de correr, visão de por onde o pessoal vai querer passar, por onde o pessoal vai entrar, vai sair de uma edificação. Então, eu acho que quem puder começar como Assalte e migrar para o Sniper é legal. É primordial? Não, eu comecei como Sniper, estou com o Sniper até hoje, não desisti. Mas o que a gente vê, às vezes, é que muita gente começa como Sniper e, às vezes, não abandona nem só a parte de Sniper, mas abandona o esporte por não gostar do jogo. E, na verdade, não é. O Airsoft, em si, eu acho que é um jogo muito da equipe. Nunca vai depender de um integrante da equipe. Você vai ter alguém comandando, sim, os esquadrões, mas vai ser sempre o esforço de todos que vão fazer a equipe ir bem ou ir mal no jogo. Eu acho que é isso. Uma coisinha que eu acho bacana é como hoje eu, Samuel, vejo o Airsoft. Eu vejo como um jogo de xadrez. É tanto que eu converso sempre e eu gosto de fazer essa comparação. Qual o tipo de modalidade do jogo do Airsoft, do Assalte, e qual é a visão de um Sniper. O Sniper, eu vejo como se fosse o jogador de xadrez. Ele está vendo todo aquele campo de forma plana. Ele está vendo tudo por cima. Ou seja, ele tem uma visão mais ampla, porque ele não está vendo afinaladamente aquela situação. E o Assalte, ele seria as peças. Ou seja, tem como você fazer um jogo de xadrez sem as peças? Não, do mesmo jeito que você não faz o jogo de Sniper, ou jogo de xadrez, sem o jogador. Então, ambos acabam que se completam. As peças, eu vejo mais o Assalte, por quê? Porque ele está em confronto direto. Então, a maioria de cenários de CQB, a ação vai ser de Assalte. Então, tem campos mesmo que a gente tem essas restrições de movimentação por conta disso. Porque dentro de CQB, a gente não efetua disparos dentro, apenas de fora para dentro ou de dentro para fora. Independente se a gente tem a distância mínima permitida ou não. Porém, a visão em torno, a gente que faz esse auxílio para o time. O jogo de Sniper, isso a gente está colocando em uma situação não de mata-mata. Principalmente, aqui, os jogos em Brasília, a gente joga muito em situação de missões. Então, cada missão, ele vai ter uma pedida de ação específica. Se você tem que fazer uma missão de invasão, você tem que jogar de forma mais ostensiva. Se você tem que fazer uma missão de defesa, de forma mais calma, camuflada. Então, acho que essa área é bem abrangente. Vale exemplificar que, assim, o jogo de Sniper não é só um cara que está ficando de longe, escondido, atirando nos outros de longa distância. Não. Você tem diversas tarefas para executar no campo do que seria um Sniper. Você pode fazer um reconhecimento de terreno antecipado de um objetivo que você vai precisar conquistar um segundo ou terceiro objetivo. Trabalhar como observador. Trabalhar como observador. Você pode dar suporte ao esquadrão quando ele vai invadir algum CQB, alguma edificação. Você vai dando um tiro de cobertura. E isso lembrando que a gente pode tanto se posicionar na frente do esquadrão, quanto no meio do esquadrão ou na retaguarda do esquadrão. Não tem um padrão específico para isso. E agora, assim, o jogo do Sniper é um jogo de paciência. Você tem que ser, você tem que ter calma, você, às vezes, você está no meio do fogo, você tem que ter calma para acertar os alvos que você precisa eliminar estrategicamente. E com essa mão de tirar o valor. Isso. Não é só atirar em todo mundo que vê. Às vezes, você pode passar um jogo inteiro sem atirar, como já aconteceu, só observando ou guardando o território, dando suporte a alguma coisa, passando a informação de por onde o exército inimigo está passando, quantos do exército inimigo tem, aonde eles estão rindo. Então, até fazendo uma observação em cima disso, tem muita gente que fala, mas eu vou para um jogo de airsoft só para ficar vendo os outros jogarem ou não, que é no caso do observador, mas só de você estar observando, passando a informação para o seu time e ver toda a formação do seu time fazendo movimentação ali e ganhando vantagem por conta da informação que você passou a ele, é que nem eu falei, é o tabuleiro de xavês, é você brincar com as peças. E é o que a gente falou que é sempre a equipe. O importante não é um assalto se sair bem, o importante não é um sniper sair bem, o importante é a equipe se dar bem. Então, uma boa comunicação, o sniper tem que ter uma boa comunicação com o RA, hoje nos jogos de equipe, principalmente na modalidade de 1.5, que a gente joga aqui, é extremamente importante você não só ter o rádio, mas você saber usar o rádio de forma correta, principalmente primeiro para não poluir a banda e segundo para passar informações precisas, informações necessárias mesmo. Nada de inimigo aqui na minha frente, debaixo da árvore. Não, então, eu estou aqui debaixo da árvore, aqui. Perto do muro. É. Então, o jogo do sniper é bem diversificado, ele é bem legal de uma coisa, quando você pega o jeito do jogo, é um jogo gostoso, é um jogo que dá para você se divertir também. Uma coisa que eu até recomendo muito para as pessoas, isso eu não coloco nem só para o sniper, mas para todas as pessoas que estão jogando a e-soft. Tem muita gente que pergunta, cara, quero comprar uma arma ocupada, eu quero comprar uma arma que vire um transforme, que seja a melhor arma do mundo. Não faça isso. Compre a sua arma no básico. Conheça seu equipamento, saiba regular o seu equipamento, tenha afinidade com o seu equipamento. Porque você tendo isso, mesmo que a sua arma não tenha um alcance de 80, 90, 100 metros, mas se ela tem um alcance de 60 metros, você sabe onde ela alcança, você tem precisão sobre o seu equipamento. Não é o seu equipamento que vai fazer o milagre na equipe, é quem está possuindo ele, quem está comandando ele. É, isso é uma coisa assertiva. Eu tenho duas snipers hoje, as duas eu comprei elas em estoque, de prateleira. Nenhuma sniper, tirando a SSG do Noviti, que ainda é um pouco fora da realidade para a gente, até por custo, nenhum sniper vai vir de fábrica te dando um alcance e te dando uma precisão boa. Você sempre vai ter que mexer. Nem que seja a primeira vez que você pegou a sniper, tirou da caixa, rever toda a parte de dedação dela, rever, ver se o cano está alinhado, zerar a lumeta. É um trabalho gostoso de fazer, você acaba pegando gosto e é um trabalho que você vai conhecendo a arma. Mas que exige paciência. Que exige muita paciência. Mas é importante por quê? Porque conforme você vai colocando os upgrades da arma, quer seja trocar uma mola, trocar o booking, que a gente vai falar depois, um pouco mais para frente, você vai sentindo as diferenças da arma, você vai sentindo como ela se comporta, o que está dando certo, o que não está dando certo. Por quê? É muito importante para o sniper a arma estar ajustada, diferente de um assalto, que você está lá mais no corpo a corpo, onde a distância às vezes importa, mas nem sempre você vai estar mais próximo. O sniper tem que estar toda hora ajustando o hop-up, ajustando alguma coisa para poder dar o tiro que você vai precisar, para você conseguir o alcance e a precisão que é a necessidade. E isso não vai ser um componente da sniper que vai te dar. Isso assim, é sempre que a gente fala que é o conjunto que funciona. Então, o que você está tendo de cilindro, booking, o cano de precisão, o hop-up, tudo, é o conjunto que vai te dar a performance da sniper. Não é simplesmente chegar aí. E você, durante o jogo, você vai estar sempre fazendo ajustes na sniper. Para você, se você ajustou para 80, 90 metros, quer pegar alguém a 40 metros, a 50 metros, você vai ter que mexer no hop-up. Mesma coisa, se for de forma invertida, você está atirando a 40 metros e você vai querer pegar alguém mais longe, você vai ter que mexer no hop-up. E aí, André, você vai ter que ter afinidade com o seu equipamento. Você tem que saber mexer no seu equipamento durante o jogo para você conseguir os seus objetivos. Até duas coisas que o Carlão falou, que eu acho que é bem essencial. Tem muita gente que fala, o par arma resolve o problema. Às vezes, uma boa vedação já resolve. Então, às vezes, você não mexe nem na sua arma. Às vezes, você faz uma boa vedação, você consegue um resultado bem notório, algo bem gratificante. E uma diferença que eu coloco que é uma diferença grande, principalmente no decorrer do jogo, do sniper, comparado com o assault, é justamente essas questões de regulagem da arma. Por quê? Duas coisas que o assault tem em vantagem ao sniper na hora de regular o hop-up. Ele tem cadência de tiro e ele pode mexer no hop-up durante essa cadência. Então, ou seja, o assault vai selecionar o modo seletor da arma dele, seja em 100 ou em full, ele vai cadenciar a arma dele regulando o hop-up dele e sem ter que fazer nenhuma regulagem. Então, vamos lá.